Esse é o Metralha dos Becos, só o Mandelão original Esse é o Dudu Azê, o moleque é sem limite Toma, 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 cheira que é permitida Vai, vai, permitida Trepa, que delícia Trepa, trepa, só minha safada Trepa, 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 trepa Trepa, 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 trepa Trepa, que delícia Vai, vai, permitida Vai, vai, trepa, trepa Esse é o Dudu Azê, o moleque é sem limite O moleque é sem limite Esse é o Dudu Azê, o moleque é sem limite Toma, caralho, caralho, você é foda, hein Toma, 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 cheira que é permitida Ai, pacete Toma, 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 cheira que é permitida 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 Toma, toma, cheira que é permitida Vai, vai, permitida Oi, ah, trepa, que delícia Trepa, trepa, só minha safada Esse é o Zéu, o Du Tua Zé, o moleque é sem limite Moleque, se limpide